Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo da nossa nova série aqui no canal que vai ser os Achados Online. Para quem segue o canal há pouco tempo, o ano passado, no ano de 2020, eu fiz uma série no final do verão, desde o final do verão até mais ou menos ao Natal, que foi a série Achados de Supermercado, em que eu basicamente dei as minhas sugestões em termos de, fui fazendo por episódios e categorias, dos meus produtos favoritos de maquilhagem ou de cabelo ou de corpo do supermercado. E agora vamos fazer a série Achados Online, que do que eu me recordo, do que eu já tive ou do que eu tenho, eu vou-vos dar as minhas sugestões favoritas e, obviamente, isto vai ser tudo produtos baratos, portanto, budget-friendly. Hoje vai ser o episódio número 1, que vai seguir exatamente a mesma sequência dos Achados de Supermercado. No caso, o episódio número 1, que é hoje, vamos falar de primers de maquilhagem, bases e corretores. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, tenho que começar, obviamente, por repetir um bocadinho o que eu acabei de dizer, que é, lá está. Provavelmente vai haver produtos que eu já experimentei, já falei aqui no canal que eram Achados Online e não vou mencionar aqui porque já me esqueci, porque, meu Deus, a quantidade de coisas que eu já experimentei é um bocado absurda. Vai haver coisas que, se calhar, eu nunca experimentei e que vocês vão achar estranho como é que não estão neste vídeo. Portanto, todas essas coisas que vocês acham que são para vocês Achados Online e que entrem nesta categoria de primers, bases e corretores, eu quero as vossas sugestões em baixo nos comentários. Não só para mim, mas para todas as pessoas que estão a ver este vídeo porque é bom sempre partilharmos os nossos favoritos uns com os outros. E, portanto, obviamente, não vai haver aqui muita coisa, até porque eu tenho que tentar fazer com que estes vídeos sejam minimamente curtos. Tudo o que eu vou mencionar aqui são produtos que eu adoro. Portanto, começando por primers de maquilhagem, eu tenho aqui 4 físicos e tenho mais 2 que eu quero falar. Agora, começando, vamos começar pelo Vellé da Skinfood que não é um primer especificamente, portanto, tecnicamente ele é um creme hidratante. No entanto, eu uso como primer de maquilhagem, creme hidratante e primer de maquilhagem, os dois, e há muita gente, principalmente com pele seca, que adora este produto por baixo da maquilhagem. Estilo em Moreoli, sabem? Bem mais barato e eu até prefiro este. Este, então, é o Vellé da Skinfood e este é o Rich Intensive, é o clássico, mas vocês também têm a versão light. Portanto, isto basicamente é um creme muito, muito hidratante, muito espesso e quase em bálsamo, que vos vai deixar a pele extremamente hidratada e preparada para receber a maquilhagem e ao mesmo tempo deixar a pele um bocado pegajosa, o que é bom, porque depois a maquilhagem agarra melhor. Lá está. Este aqui é o rico, portanto, ele é mesmo. Chega a ser gorduroso, sabe? Eu vou tirar um bocadinho só para vocês perceberem. É quase como se fosse, tipo, aqueles bálsamos multi-usos, só que em creme. Estão a ver? Ele é muito, muito, muito gorduroso e a pele fica mesmo com um aspecto glossy e tudo que se for por cima desliza super, super bem. Não aconselho para peles muito oleosas este produto, mas para peles secas ou peles que não precisam do controle da oleosidade, isto é maravilhoso. Qualquer das formas, também tem a versão ligeira e isto vocês encontram em vários sites online. Eu vou falar aqui tudo online, portanto, Maquia Beauty, Primor, Notine, Look Fantastic, o que for. Este aqui eu acho que vocês encontram na Maquia Beauty, pelo menos foi lá onde eu comprei. E, by the way, quero dizer que até dia 31 de Maio eu tenho um código da Maquia Beauty de 10% em todo o site, portanto, se quiserem comprar algum destes produtos que estou aqui a falar ou nos próximos vídeos, obviamente, achados online e por acaso ao ver esse produto da Maquia Beauty e quiserem utilizar o meu código, eu fico-vos eternamente grata, porque isso ajuda-me, obviamente, mas também se não quiserem utilizar o código está tudo bem. Friends, somos amigos na mesma, ok? Mas, porém, se quiserem, isso ajuda-me imenso e eu fico-vos muito agradecida. Vou deixar o código, tipo, aqui e na caixa de descrição. Continuando nos primers, então, tenho que falar do The The Ordinary, que eu comecei a utilizar há coisa de duas semanas e ele é muito bom e não é caro. Este é o The Ordinary High Adherence Silicone Primer e ele diz que é um primer que ajuda a fixar a maquilhagem e faz com que a maquilhagem adira muito bem à pele e faz também ao mesmo tempo um efeito blurring nos poros. Ele é assim. O The Ordinary vocês podem comprar em variedadíssimos sítios, podem comprar no site oficial do DCM, podem comprar na Look Fantastic, podem comprar na Make Beauty. Também acho que tem na Primor, portanto, tem em mil sítios, obviamente, e The Ordinary é sempre barato. Eu creio que isto custou para aí 5€, 30 mil litros, o meio normal. Só que ele em vez de... Portanto, vocês quando ouvem um primer que faz o efeito blurring nos poros, vocês pensam logo naquela textura de silicone e este não é nada disso. Ele sai em creme branco, assim, e quando vocês o espalham ele fica muito, muito, muito líquido e absorve muito, muito, muito rápido. Super ligeiro, fresquinho na pele. Isto é ótimo para pelos mistos e oleosas porque depois ele literalmente deixa de se sentir o que é que seja, faz um efeito blurring. Não é, tipo, não é um efeito blurring extremamente blurring, faz, tipo, um bocado. Não é o mais... Não é o efeito blurring mais blurring que eu já usei, mas faz um bocado o efeito blurring, deixa a pele bem pegajosinha para vir a maquilhagem a seguir e fazer assim. E fica colada. Continuando no mesmo tema, este da ELF, que... ELF vocês podem comprar no site Feel Unique ou no site oficial da ELF. Também é baratoso. Obviamente que no site oficial da ELF têm que ter cuidado com a alfanga, mas no Feel Unique não têm. Este é o Mineral Face Primer e este já é aquele típico que sai assim em transparente. Parece literalmente uma mousse transparente, estão a ver, assim, mais espessa. E depois vocês, quando espalham, deixa a pele mate. Por acaso, esta parte de cima estava assim um bocado seca. Não está a dar... Ah, pronto, já tirei os grumos. Pronto, estão a ver? A pele fica completamente seca, ajuda a matificar muito a pele. Portanto, tudo o que é oleosidade ou mais que tenham, ela suga e deixa a pele sem poros. Portanto, quem gosta mais das texturas mais silicone e que matifiquem a pele, eu diria para irem para o ELF Mineral Primer. Quem gosta de uma coisa menos silicone e que não matifique tanta pele, porque este não matifica tanta pele, este aqui. Ok, por fim quero mencionar este da Catrice, que... Eba, isto é super, super barato de fazer. Obviamente vai haver aqui coisas que vocês também podem comprar fisicamente, tipo em Wells, etc. Catrice é um desses casos. Eu tenho visto várias coisas da Catrice, mas lá está. Catrice é mais barato online, muitas das vezes. Portanto, eu vou mencionar aqui porque acaba por ser também achados online porque fica mais barato. Catrice tem estes primers que são os HD Primers e eu sei que eles têm um com SPF, que é o meu, e um sem SPF. Portanto, vão para o que preferirem, eu prefiro com SPF. São assim primers brancos normalíssimos que têm um bocadinho de perolado. Eles ajudam-nos um bocadinho com os poros, mas também vos deixam um luminoso na pele. Portanto, ajuda não só a fazer o efeito de poros, que hoje em dia quase todos os primers fazem, mas este também vos ajuda a... No caso, este ajuda a que a maquilhagem fique à prova de água e à prova de suor. E como é ligeiramente esbranquiçado, luminoso, deixa-vos um aspecto muito, muito luminoso na pele, portanto, por baixo da base. Ok, depois passamos para as bases e aqui é assim. Uma porção delas são quase todas Maybellines e L'Oreal. Obviamente que aqui, se quiserem mais detalhes sobre cada uma das bases, para qual pele é que é mais apropriada, textura, acabamento, etc. Eu aconselho a ir e ver os meus vídeos que eu já falei. O da L'Oreal Melhores e Piores e também tem um que saiu um pouco depois, que é o Maybelline Melhores e Piores, que também vou deixar aqui para vocês verem. Aí eu falo mais em profundidade sobre as bases, mas obviamente quero vos sugerir Maybelline e L'Oreal, porque como vos disse, online é quase sempre mais barato, sendo que os sites mais baratos que vocês podem encontrar, eu acho que é tipo a Make Beauty e a Primor. E a Look Fantástico também costuma ter... Portanto, se calhar o preço original não é tão barato, mas depois quando tem muitos descontos, acaba por também ficar um bom deal. Portanto, aqui vão para onde quiserem, para o site que preferirem, onde ficar mais barato. Vejam principalmente nestes três, que são os melhores deals. Então, obviamente, da Maybelline. É assim, eu já falei nos vídeos, mas pronto, Maybelline eu tenho que sugerir as minhas duas do coração, que é a Fit Me Matte & Poreless e a Dream Urban Cover, que tem SPF 50. E obviamente da L'Oreal eu tenho, tipo, uma catrafada delas, sendo que eu diria que as minhas favoritas, vá, seriam estas aqui. Pronto, a Pro Matte e a Fresh Wear. Esta é para todas as peles, incluindo seca, e esta é para todas as peles, mais até para as oleosas. Depois, obviamente, Catrice, esta Liquid Coverage. Vocês lá estão, também conseguem encontrar fisicamente, não elas, mas online eu creio que é um bocado mais barato e podem ser um pouco pões. HD Liquid Coverage Foundation. Esta é um clássico que eu já falo aqui no canal há séculos. Eu sei que eles agora também têm uma HD Liquid Coverage Radiance, que supostamente deixa um acabamento, porque esta deixou um acabamento mais mate, supostamente agora já há uma que tem um acabamento mais radiante, mais luminoso. Ainda não experimentei, se já experimentaram, digo em baixo dos comentários que é caixa, mas eu adoro esta base. E ela custa tipo 6 ou 7€, assim uma coisa. E é ótimo, tem boa cobertura. Acabamento mate, acetinado mate. E é muito, muito fininho e dura muito bem em peles oleosas. Continuando no segmento de peles oleosas, tenho que mencionar estas duas, que eu acho que são tão boas para peles oleosas. Estas duas têm que encomendar, portanto, não é das Make Beauty, nem das Primors, nem das Notinos, nem das Loucantastic da vida. Estas vão ter que encomendar, portanto, sites específicos, mas são mesmo achados que eu amo e tinha que aparecer neste vídeo. Elf, lá está. Tem no Feel Unique. Por acaso, eu tenho a ideia que elas não têm esta base no site Feel Unique. Eu acho que vocês também conseguem encontrar esta base no Beauty Joint. No Beauty Joint eu tenho a certeza que conseguem, porque aliás foi de lá que eu comprei esta minha segunda. Esta é a Elf Acne Fighting Foundation. Tem ácido salicílico, liquid chazel, camphor, tea tree e aloe vera. Pronto. Ela é muito, muito boa para peles mistas oleosas. Quem tem acne, então, vão adorar esta base. Em termos de textura, ela tem uma textura mais espessa. Faz um bocadinho de blur nos poros, mas não muito. E tem uma cobertura bastante alta. E ela, ao mesmo tempo, tem ingredientes que ajudam a combater o acne. E tem ótima cobertura. Eu adoro a base e aguento tão bem a oleosidade durante o dia. Literalmente, não é a oleosidade lá de cima de todo. Atenção que no Beauty Joint é fora da União Europeia. Portanto, cuidado, não passem os 22€. Já sabem como é que é. É mesmo muito boa e eu aconselho vivamente para peles oleosas. E esta também. Sendo que esta aqui é diferente. Esta é mate e tem um efeito blurring e ajuda a controlar a oleosidade, ajuda o acne, etc. Esta não. Esta é mesmo só porque. Ela deixa um aspecto tipo acetinado na pele, mas tem uma duração como nada mais. Literalmente. Esta é a Covergirl Outlast Stay Fabulous 3-in-1 Foundation com SPF 30. Imaginem, a questão desta base é que ela supostamente é um 3 em 1. Ela foi criada e diz até aqui atrás. All Day Flawless Foundation. Tem um acabamento de satin e uma cobertura média alta. Ajuda a controlar a oleosidade, mas não fica mate. E diz que tem o poder de um primer, porque ela tem tipo, é primer infused, portanto tem infusão de primers. Cobertura de um concealer, porque tem uma cobertura alta, média alta, construível. E tem, portanto, a ligeireza de uma base, porque ela é bastante líquida, muito fácil de aplicar e fica muito fininha e muito natural, mas com um acabamento tipo acetinado muito bonito, tipo pele. E dura, 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 dura. Eu amo esta base e eu lembro que a base não custou sequer 10€. É top. Ok, por fim, em bases tenho mais duas por falar. Uma para as peles mais secas, bourgeois, vocês encontram também nos supermercados se não estão em erro ou tipo em perfumarias, mas é um preço mais acessível, sendo que destas todas é capaz de ser a marca mais cara e o preço menos acessível, mas ainda assim acho que consegue ficar abaixo dos 20€, portanto vou incluir em achados. Esta é a Healthy Mix Foundation, eu já tenho a embalagem antiga, agora é enquadrado. Esta base tem que ter um mix de frutas e infusões para deixar a pele luminosa e hidratada e confortável até 16h e realmente isto para as peles maduras, extremamente secas, desidratadas e que querem algo que dê conforto e hidratação, quase aquela sensação que acabaram de aplicar um ser um, mas é uma base, esta é a tal. Por fim, Yax One, esta também já tive duas ou três e já falei aqui no canal várias vezes. Esta é a base que fica mais invisível em câmera e não é a que fica mais invisível, mas é das bases que ficam mais invisíveis em câmera e ao vivo que eu conheço. Obviamente que com este nível de cobertura, se forem meter tipo uma Mac Face & Body ou uma aquelas Chanel Ultra Fresh Tint, aquelas muito aquosas, quase sem cobertura, óbvio que essas são mais transparentes, mas em termos de base, cobertura média-alta, esta é tipo das que ficam mais naturais. E ela também é oil-free, portanto tem aqui, exato, oil-free para não comedogénica também, dermatologicamente testada, não tem fragrância, é a Yax One Invisi Wear Foundation e tem lá está acabamento de pele, nem é acetinado, nem é luminoso, nem é mate, é tipo é o mesmo acabamento de pele. Tem uma textura até um bocado espessa, vocês quando a metem na pele até parece como é que ela vai ficar tão natural, mas fica muito bonita, principalmente ainda quanto a cobertura que tem. Ok, definitivamente vamos falar de concilas, tem aqui imensos, meu Deus. Sim, muito rapidamente, obviamente L'Oreal e Maybelline apareceram no vídeo, portanto o L'Oreal Morden Concealer é ótimo, eu falei dele no meu vídeo L'Oreal melhores e piores, espetacular, principalmente para as peles mais mistas e oleosas e este anti-age borrador da Maybelline também é maravilhoso e este dá para todas as peles. Peles mais maduras, peles mais secas, peles mais oleosas, dá para todas, tem ótima cobertura. E depois temos Catrice, sendo que lá está, online acaba por ser mais barato, este aqui eu acho que até só online, este aqui é o Liquid Camouflage cá em todo lado, mas este acho que só online, gosto muito dos dois. O Liquid Camouflage é um clássico, tem alta cobertura e é muito, muito fácil de espalhar e este aqui também de alta cobertura, só que é em conta-gotas. Este é tipo aquele mesmo fininho, que parece pagoa, segunda pele, sabem? E este é tipo mais em creme, pronto. Os dois com uma cobertura altíssima e super baratos também. Depois, ainda em concealers, LA Girl Pro Conceal HD, este na altura em que saiu, ninguém falava de outra coisa, principalmente porque estes foram dos primeiros concealers a saírem com boa cobertura, baratos e que tivessem tons para todas as peles, literalmente. Qualquer que seja o vosso tom, vocês vão encontrar. E há muitas marcas aqui que têm alguma limitação de tons, não é o caso com este. Tem bastante cobertura, vocês têm tons, é maravilhoso, é super inclusiva e ainda têm também tons tipo para color correcting, têm o alaranjado, têm o pêssego, têm o verde, portanto, aqui têm muita escolha e é um preço ótimo. Depois, tenho que falar do joelho, este aqui. Eu estava na tua vida se ponha nos achados online ou não. Ele passa 2€ do nosso budget, eu acho que isto é 22€, acho que não estou a erro. E eu estava aqui a pôr, tipo, nos achados, tentar que fosse abaixo dos 20€, mas eu gosto tanto dele que eu acho que vou incluí-lo aqui e se vocês não concordarem comigo, olha, I'm so sorry, já ia à chão, mas não, tive bons relaxes agora, é raro. Este então é o joelho, Essential High Coverage Concealer, que é, eu acho que é o meu concealer favorito de sempre, ou pelo menos está no top 3, até vir o da Armani, ele era o número 1 neste momento, estou um bocado na dúvida qual é que é o meu concealer favorito, mas pronto, no top 3 está sem dúvida, é muito, muito hidratante e tem alta cobertura. Já vai mais pós, já vai mais pós 20 e tais euros, mas ele é tão, tão bom, tem bastante quantidade e é ótimo porque ele tem ácido hialurónico, portanto, não resseca durante o dia à pele. Ok, por fim, tem um da Colourpop que, bem, a Colourpop nós sabemos que é um filme, portanto, mas é um achado online, se vocês conseguirem comprar com free shipping ou em algum desconto ou algum sale que eles façam, tipo Black Friday, Natal, o que for, fica a sugestão, porque acho que de outra forma, por causa da alfândega, acaba por não ficar um achado, se é que me entendem. Mas pronto, este Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer é ótimo, da linha Pretty Fresh, é muito, 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 muito cremoso e muito hidratante, tem uma cobertura média, não diria que é média alta. É tipo uma cobertura média, é uma boa cobertura, mas não é demais e é muito, 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 muito cremoso e muito hidratante e fica assim com um aspecto meio pegajoso, mas isso dá imenso conforto e eu gosto muito. Ok, por fim, temos aqui uma opção que é dos meus, é dos concilers, dos primeiros concilers que eu comecei a utilizar, que eu já uso deste concealer, já tive para uns 4 ou 5, nos últimos 10 anos já tive vários destes, isto só se compra no Reino Unido, mas vocês podem recomendar, tipo, do Amazon, que é o Lasting Perfection da marca Collection, Lasting Perfection Concealer. Tem 16 horas de duração, está aqui embaixo, pronto. 16 Hour Wear. Mas este é mesmo daqueles que é para as peles mais oleosas, ok? Porque ele fica mate e acaba por agarrar um bocadinho esta zona se não estiver bem hidratada. Mas, às vezes é necessário um concealer destes, portanto fica a sugestão porque eu gosto muito dele e é barato, pronto. Ok, por fim tenho que falar do concealer da The Ordinary que eu gostei. Eu decidi incluí-lo aqui porque eles lá estão, também têm muitos tons e têm uma ótima cobertura. Não é a textura... é capaz de ser de todos estes que eu falei aqui das texturas que eu menos gosto. Eles lançaram para aí há 2 meses, que é o High Coverage Formula Concealer. Vocês podem até utilizá-lo. Eu até se calhar a concedir a mais este concealer para tapar, tipo, por exemplo, uma borbulha ou uma mancha que vocês tenham, em vez de, por exemplo, ser um concealer para utilizarem debaixo dos olhos. Não tem aquela duração, tipo, que vale a pena. Portanto, eu iria dizer que esta era a minha escolha de concealer para fazer spot concealing, seja em manchas, em borbulhas, em perfeições, o que for. Tem, lá está, muitos, muitos tons. Custa 5€ mais ou menos e tem ótima cobertura, portanto, sem dúvida que tinha que aparecer aqui. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente já sabem que isto é uma porção mínima de produtos que eu já experimentei, que existem, que tenham, que já tive, portanto. Espero que tenham gostado das sugestões e, obviamente, quero muito saber em baixo nos comentários quais é que são os vossos achados online. Neste caso, quero saber na categoria de primers, bases e concealers. E se já experimentaram algum destes produtos, quero também saber o vosso feedback em baixo, como é que gostaram dos produtos, não gostaram, como é que fizeram com eles. Quero muito saber o vosso feedback em baixo nos comentários e espero que tenham gostado do vídeo e que estejam animados para a nova série das achados online. Espero que gostem e que estejam animados. Eu estou muito animada. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.